Terra conhecida pelo bom peixe e oferta gastronómica, Setúbal é um dos concelhos com medidas mais restritivas de combate à pandemia e muitos restaurantes são obrigados a encerrar a uma da tarde, ao fim de semana. Filas de clientes e esplanadas cheias deram lugar a portas fechadas e refeições entregues ao domicílio. No sábado de manhã, mais de 100 profissionais do setor reuniram-se na Praça do Bocagem em protesto contra as medidas do Governo e exigir alternativas. A nossa medida mais importante é que nos dêem horário de fim de semana que possamos trabalhar. Até pelo menos às 17 horas. Pelo menos. E depois que nos criem alternativas aos custos que temos estado a ter com a forma de condicionar o nosso trabalho. O Governo anunciou uma compensação de 20% das perdas ao fim de semana, mas os empresários acham a medida insuficiente. Não recebemos apoios nenhum enquanto estivemos em lockdown. Ao contrário do que se diz, neste momento os apoios que nos querem dar é zero. Feitas bem as contas, é zero. Para quem trabalhou 50%, o que o Sr. Primeiro-Ministro nos vem dizer que nos dá 20% é falso. Oficialmente, se calhar, nem 15% é. Porque trabalhar, trabalhar, trabalhamos junho, julho e agosto. E mesmo assim, a 50%. A Autarca de Setúbal esteve no protesto e mostrou-se solidária com as motivações dos empresários. Para os ajudar, o município decidiu suspender a cobrança de taxas. Isto não pode continuar. As contas têm de ser bem feitas e os apoios têm de ser melhor distribuídos. Por isso estamos aqui convosco. Muito obrigada a todos e força. Isentamos agora estes dois meses e se o estado de emergência se prolongar e se houver este tipo de medidas, vamos continuar a isentar. As pessoas não estão a trabalhar e, portanto, não é sério por parte da Autarquia estar a receber a publicidade dos tolos, da ocupação da via pública, ou seja, das esplanadas, os quiosques, tudo o que nós temos de concessão, está tudo fechado, está tudo parado. Vamos fechar ao fim de semana, aos dias que nós irmos buscar mais algum dinheiro onde vêm pessoas de fora, porque durante a semana não vem a nossa clientela, que todos nós temos, todos nós aqui temos, clientela que vem de fora. O nível de faturação baixou bastante. Eu tenho muito medo de fechar as portas e não as conseguir abrir novamente. O cenário repete-se um pouco por toda a cidade e vários comerciantes admitem mesmo não saber se vão continuar de portas abertas no próximo ano. Este ano deve estar na ordem dos 50% a 60% de pérdidas em relação ao ano passado. Quantos empregados? Temos 5, somos 5 pessoas a trabalhar. E mantém-se? Neste momento ainda nos mantemos. Com esta linha de montagem, na sem-se aguento com o barco a partir de janeiro. Esperam-se tempos difíceis para a restauração em Setúbal, tal como um pouco por todo o país. Obrigado. Obrigado.